Juliana, a taxação faz sentido? O entrevistado, o deputado, falou em isonomia, mas o presidente Lula também cita uma cobrança por isonomia daqueles que têm isenção nas viagens ao exterior e das pessoas em geral. Faz, a taxação faz sentido porque a gente está vendo óbvio que existe uma condição diferente para esses produtos que vêm de fora. Querendo ou não, existe a regra de que deveria se pagar, essa regra da isenção dos 50 dólares, na verdade, seria entre pessoas físicas, isso já não acontece. Eles têm todas as formas de, de alguma forma, contornar isso, mas de fato a cobrança faz sentido porque você conseguiria realmente trazer uma sensação de maior igualdade entre o varejista aqui e o varejista lá fora. A questão é que a situação é muito delicada porque você está permitindo com esses custos, esses produtos de custo bem mais baixo, que de fato têm um custo muito menor do que muitas vezes a aquisição dentro do Brasil, você permite que pessoas façam parte de um mercado consumidor que até então elas não tinham participação. E hoje é muito difícil para o governo abrir mão disso porque você acaba comprando, querendo ou não, entre aspas, a inimizade dessa população que quer participar do mercado consumidor. Mas, por outro lado, tem a indústria que está sofrendo muito porque realmente está pagando muitos impostos e vê que, olha, eu pago imposto, mas lá fora essa mesma cobrança não acontece. Isso tudo faz com que você tenha essa sensação de desigualdade. Isonomia importante é, mas eu acho que nesse momento o que deve pegar mais é a política, é onde é que a gente quer chegar. E por falar em política, Sakamoto, ontem, numa audiência no Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a taxação que hoje Lula criticou. Dá para dizer que foi uma espécie de desautorização do presidente em relação ao ministro? Isso cria algum ruído? Não, não cria ruído até porque o Lula, ele defende que os ministros tenham posições muitas vezes díspares entre si, é super comum o Rui Costa e o Haddad terem posições díspares e depois ele decide sobre essa posição comum. Agora, o que a Juliana colocou é o fato, o Lula está com um encalacramento para resolver. De um lado, você tem um fato de uma parte da classe média baixa, principalmente, estar com acesso a produtos de consumo de uma forma facilitada, você vai tirar da mão dela isso neste momento, você tem uma classe média alta, classe alta que acaba gastando fora do Brasil, trazendo celular, trazendo computador e não é taxado. Por outro lado, você tem uma indústria, como o ministro da Juliana colocou, que sai prejudicada e tem até uma situação mais agravante ainda, que eu estudo há muitos anos, a questão do trabalho escravo contemporâneo. A indústria nacional do setor têxtil e do setor de confecções tem apanhado muito nas últimas décadas para combater o trabalho escravo na sua cadeia de valor. E o que acontece? E melhorou, querendo ou não, melhorou. Agora, há um custo e é um custo trabalhista. E a gente sabe que não necessariamente esse material que vem de fora, produzido em determinados lugares da Ásia ou da África, você tem essa mesma situação, não foi fabricado com superexploração no trabalho, muitas vezes foi. Então, é uma concorrência desleal também nisso e acaba incentivando, de certa forma, muitas vezes, esse tipo de superexploração, trabalho escravo, trabalho infantil. Então, precisa ter ideia da quantidade de código de complicador. No final das contas, eu também acho que o que vai vencer, Lula vai vetar, porque seria comprar uma briga muito grande com a classe média baixa e a direita iria culpá-lo por conta disso.